Um prazer estar aqui com vocês, prazer até, acho que tem alguns colegas da URGS também que já estiveram aqui. É sempre bom os departamentos estarem em franca conversa. Esse trabalho aqui que eu trago para vocês é um pequeno recorte da minha pesquisa. A minha pesquisa é constituída principalmente sobre o conceito de piedade no trabalho de Janjá Kussoi, na filosofia do século XVIII, especialmente no que tange às duas obras principais em que ela surge, que é o segundo discurso, que é o discurso sobre a desigualdade entre o homem e o Emílio. E, no entanto, eu trago um recorte pequeno, que é a interação entre esse segundo discurso e uma outra obra que é considerada menor, mas ainda assim pedra de toque de alguns assuntos, que é o ensaio sobre a origem das línguas, como, por exemplo, para o grande livro do Bento Prado Júnior, que é a retórica de Rousseau. Então, eu trago aqui, primeiro, que essa obra aí, Rousseau, em geral, ele está dentro de um contexto e o conceito de piedade, ele também está dentro de um contexto. Já foi tocado por alguns colegas aqui, principalmente no dia de ontem, que seria do sentimentalismo moral. Então, a gente tem, desde Aristóteles e passando principalmente por Sêneca, para Rousseau, uma tradição onde os sentimentos e as paixões têm um papel muito forte dentro das interações do espírito e, principalmente, da vida moral e das considerações metafísicas do autor. E, para Rousseau, em especial, a gente costuma circular Aristóteles, Sêneca e, principalmente, Conde Lack, mas seus contemporâneos, na forma de Hume e Adam Smith, também são muito relevantes para qualquer discussão que se vá ter acerca desse assunto. Essas duas obras, o discurso sobre a origem e os fundamentos da desigualdade entre os homens e o ensaio sobre a origem das línguas, embora só tenham sido lançadas, ou, pelo menos, editoradas em tempos muito distintos, tem a sua redação muito aproximada. Comentadores divergem exatamente sobre quando, mas, embora o discurso sobre a origem tenha sido escrito em meados de 73, 74, 1753, 1754, desculpa, Se supõe que o ensaio tenha sido redigido próximo a essa mesma época, mas não lançado por inteiro até Rousseau já ter dado com os Bulls n'água. Por quê? O principal é que esses dois livros contêm uma continuidade de teorias, tanto no que tange à própria linguagem, que é um assunto que eles têm em comum, principalmente na primeira parte do segundo discurso, quanto no tratamento que algumas das paixões e alguns dos dispositivos racionais e dispositivos do espírito são abordados nessas duas obras. Trago aqui só um pequeno parênteses do Pedro Paulo Pimenta e do Franklin Matos na nova tradução de algumas das obras políticas e sobre as artes do Ossor, que, aliás, parênteses, a gente está passando por um processo de revitalização dos estudos russonianos muito interessante, onde, principalmente pelo editor Unesp, a gente está tendo muitas novas traduções de altíssima qualidade, né? E comentadores estão sendo trazidos também. Para quem tem interesse pelo Genebri, não podia ter um momento melhor para assumir algumas pesquisas nesse sentido. Como diz o Franklin Matos, o ensaio trata dos primeiros tempos, que é uma preocupação do segundo discurso, num registro diferente, ou seja, como o Pedro Paulo Pimenta também diz, num registro inverso, mas, ainda assim, cruzando um caminho semelhante, principalmente no que tange aos desenvolvimentos do espírito e na aplicação de certas paixões, dentre elas, a paixão da piedade, que é do meu interesse. Situando dentro do segundo discurso, a piedade é um dos dois princípios anteriores da razão, que Rousseau estabelece como fazendo parte do cerne do ser humano. Junto do amor de si mesmo, ou do amor de si, depende de como tu interpreta, é um dos princípios que constitui o direito natural e vai ser chave para dar a explicação de por que é que as desigualdades morais, as desigualdades sociais, elas não são fundamentadas no estado de natureza. Mas, para todos os efeitos, o principal é que a piedade, ela faz parte dos fundamentos naturais do ser humano que antecedem qualquer desenvolvimento artificial, qualquer desenvolvimento histórico e, principalmente, qualquer outra etapa posterior de passagem no que a gente poderia chamar de uma antropologia do homem dentro da história hipotética de Rousseau. O comentador Jean Starobinsky vai chamar de uma antropologia negativa, onde Rousseau estaria, primeiro, fazendo uma imagem extremamente econômica do que constitui, de fato, o homem. E, nessa imagem extremamente reduzida, está lá em seu cerne esse item número dois, que é um outro princípio que inspira-nos uma repugnância natural diante do sofrimento ou da morte de todo ser sensível, principalmente de nossos semelhantes. O que salta aos olhos, já nessa consideração, é que o conceito de piedade, ele traz consigo uma noção que depois a gente vai poder estabelecer como uma noção de reconhecimento, ou, antes, ele exige uma noção de reconhecimento que não vai ser encontrada de maneira satisfatória ainda dentro do segundo discurso. Esse ímpeto de reconhecimento que vai perpassar a obra de Rousseau vai ser identificado posteriormente por Axel Honneth e por Friedrich Neuhauser como sendo, talvez, o berço da filosofia do reconhecimento, antes mesmo do que Hegel poderia nos apresentar, ou de alguns elementos que até vão ser vistos em Kant, posteriormente, mas aqui que a gente está lidando com o prefácio de uma obra que não é tão grande, a gente já tem uma asserção que é bastante pesada, ainda mais quando a gente considera o contraste como Locke, Hobbes, ou até mesmo outros que Rousseau admira, como Etienne de Convillac. E, para todos os efeitos também, as regras que são inspiradas por esses dois princípios, elas, eventualmente, com o decorrer do processo civilizatório, vão ser sufocadas pela própria razão, na forma de leis e convenções, o que seria o que o Rousseau vai chamar, reiteradas vezes, de um sufocamento na natureza e vai trazer problemas que, quando a gente for ler o Emílio, muitos anos depois, é o que vai se exigir de um retorno à natureza, de buscar os remédios na natureza, seria buscar os remédios em certos princípios, dentre eles, o da piedade e dessa aversão ao sofrimento do outro, que, como eu disse antes, vai exigir um tipo de processo de reconhecimento do outro como um outro e do outro como um semelhante à minha. Então, a gente tem algumas características específicas do conceito de piedade, como o exercício do poder moderador que ela tem sobre o amor de si, isso aí o comentador brasileiro Salinas Fortes é sempre bastante claro, essa capacidade de trazer o amor de si, o auto-interesse, que é natural ao homem não deixar que ele se exceda, não deixando, por exemplo, que o homem seja cruel, fazendo com que o homem busque apenas tanto quanto é necessário e naturalmente não tome para si outras coisas que ele não deveria ou que causaria mal a um terceiro sem qualquer necessidade, o que contraria, obviamente, já o... obviamente é meio pesado dizer, mas contraria algumas concepções de natureza como a gente poderia ver, talvez, em Hobbes, num estado de guerra apresentado por Hobbes. Tem uma constituição do estado de natureza em que o homem se distingue dos demais animais e é caracterizado enquanto homem por essas quatro características, o amor de si, a piedade, a liberdade e a perfectibilidade. tem de muito diferencial dentro da obra de Rousseau que ele não considera a sociabilidade algo natural ou estritamente natural dentro desse núcleo que é colocado e, principalmente, que a liberdade e a perfectibilidade são o que distinguem o homem de outros seres sensíveis como os animais. Na minha pesquisa, eu tenho encarado bastante que a liberdade e a perfectibilidade, por mais que elas sejam naturais, elas colocam, principalmente, uma tensão dentro do espírito humano que é a tensão contra a piedade. Dentro do caráter de liberdade e de poder aperfeiçoar a si mesmo, o homem pode, inclusive, violar a si mesmo, violar o seu princípio de aversão ao mal ao outro de tal forma que, como ele diz aqui nesse segundo aspas, se enquanto ele não resiste ao impulso interior da comiseração, da piedade, jamais fará mal ao outro homem, nem mesmo a um ser sensível, no entanto, ele é livre para estabelecer artifícios pela perfectibilidade e estabelecer cursos de ação que fazem com que ele renegue o impulso de comiseração e, portanto, ele tem uma tensão interna da possibilidade de ele engendrar em si mesmo os males engendrar em si mesmo cursos de ação que contrariam essa bondade natural. De certa forma, o homem é condenado a ser livre, inclusive, para constituir os próprios vícios, ao contrário de ouvir a sua própria piedade natural e constituir virtudes. Isso é algo que surge posteriormente na primeira parte do discurso, mas dar ouvidos à piedade é dar ouvidos à primeira virtude natural, talvez a única virtude natural, ele diz isso quando ele contraria uma visão roubesiana, e tem toda uma discussão com o Mandeville, que é um sabido pessimista e que faz, não vou dizer que faz troça, mas vejo com bastante negatividade o papel da piedade dentro da sociedade. Ok. Mas o que o nosso amigo Rousseau não deixa meio pendente no segundo discurso é qual o tipo um cidadão, uma pessoa, um sujeito consiga se apedar de alguém. Ele não deixa perfeitamente claro qual é o processo cognitivo ou o processo epistemológico por qual alguém pode reconhecer um outro sujeito como sensível ou um outro sujeito como semelhante a si. Ele fala ainda de certas formas como os homens se vinculam aos outros homens ou os homens constituem conhecimentos, inclusive a capacidade de fazer acepções gerais ou da criação do conceito de humanidade, que a gente pode imaginar que permitiria fazer extrapolações para dizer que o sujeito tal é semelhante a mim, mas ele deixa muitas coisas no ar. E na passagem para a segunda parte do segundo discurso, onde ele começa o processo civilizatório, falar do processo civilizatório onde vai surgir eventualmente a paixão social que ele chama de amor próprio, que seria o cerne das desigualdades na sociedade civilizada, o papel da piedade vai sumindo. O conceito de piedade vai cada vez menos aparecendo até que eventualmente no contrato social ele simplesmente não é Estado. Na construção do Estado ideal, o conceito de piedade nem mesmo surge. Existem algumas teorias para isso, mas o que é certo é que existe um apagamento dentro da piedade suposto talvez pelo fato de que as estruturas racionais do Estado estejam justamente fazendo o sufocamento que Rousseau já prevê desde o prefácio. Mas isso fica para um outro gênero. O que eu trago, no entanto, é que o capítulo 2 e o capítulo 9 do ensaio sobre a origem das línguas do Rousseau, curiosamente ele traz uma noção mais avançada de como esse processo de apedamento, o processo de comiseração pode se dar dentro do aparato cognitivo russoniano. A saber, ele nos traz o papel que o homem está tendo ainda na nossa primeira idade e nesse sentido o ensaio se liga basicamente no final da primeira parte do segundo discurso, então tem um encaixe meio curioso no processo supostamente evolutivo do homem em direção à civilização. Ele nos dá essa noção de como é que nós nos deixamos vencer pela piedade, que é esse sentimento tão poderoso e esse sentimento tão benéfico para a criação das virtudes. transportando-nos para fora de nós mesmos, identificando-nos com o sofredor. E ele faz isso o quê? Por um processo de reflexão. Ele supõe que o ser humano é capaz, principalmente pela perfectibilidade, de engendrar uma racionalidade avançada, embora ele não nasça com uma racionalidade avançada, ele nasce com uma capacidade. Acho que o Tiago Vargas que fala das capacidades virtuais do homem, que é o núcleo duro da natureza humana, ele se presta a uma abertura muito maior conforme o ser humano vai se desenvolvendo, via perfectibilidade, via liberdade. E um desses desenvolvimentos é o desenvolvimento das capacidades racionais. O homem, ao experimentar o mundo, ele adquire informações, ele cria ideias e, principalmente, ele desenvolve a imaginação. E essa imaginação é o que permite o homem ponderar sobre o futuro, fazer prognósticos, fazer considerações sobre algo que está para além de si, extrapolar-se para além de si, assim como a memória permite ele para extrapolar-se para o passado e a experiência permite experimentar o presente. Nesse sentido, então, de fazer reflexões pela comparação das ideias que ele adquiriu e, a partir dessas reflexões, com o uso da imaginação, ele é capaz de fazer processamentos cognitivos mais avançados, inclusive o de que eu sou semelhante ao outro, o outro é semelhante a mim e, portanto, aquele lá é um alvo da nossa comiseração. Então, a gente tem, então, a conexão dessas duas capacidades muito diferentes, uma estritamente natural e a outra faz parte de um desenvolvimento no processo cognitivo humano em direção que não deixa de estar dentro da direção do processo civilizatório. Existem várias formas de interpretar isso diferenciadas, mas elas vão, o Rousseau vai fazer o prognóstico de que, dos problemas que nós vemos na nossa sociedade, ou na sociedade dele, uma das formas de lutar contra os problemas dos vícios seria uma boa educação da piedade, uma educação com vistas à piedade, uma educação da imaginação, para que justamente a gente possa ter um processo de geração mais próximo do nosso cerne e, nesse sentido, ele é até um pouco estoico, mas, para todos os efeitos, é possível salvar o homem pela educação e a educação justamente que faz jus à natureza desse homem que é tão bondosa, diferente das maldades dos vícios que a gente vê dispostos no mundo. Correndo por cima, uma breve bibliografia só de alguns livros interessantes, mas, para quem tem interesse no viés mais crítico, o Frederick Neuhauser é muito bom, o Ronet, o Abismo do Reconhecimento, esse é um artigo fantástico, tem uma tradução recente aqui no português. Muito obrigado, Daniel, pela apresentação. Eu abro agora para a sessão de perguntas, se alguém tiver alguma pergunta para fazer. Oi, Daniel, tudo bem? Também sou estudante de Rousseau, então, tenho uma pergunta para fazer que acho que, de repente, talvez ela tenha uma relação com esse seu estudo sobre a piedade e que ela parte de uma abordagem que é feita mais adiante pelo Rawls e também é citado pelo Dente, que é autor daquele dicionário de Rousseau que nem sempre é muito bem recomendado. Mas a questão é que, quando se tem o desenvolvimento do amor próprio, o Rawls e o Dente fazem uma identificação de um amor próprio, ele divide o amor próprio em duas constantes, como se tivesse um amor próprio inocente ou desinteressado, que ele não chega nas vias, de fato, do egoísmo que é tratado pelo Rousseau na segunda parte do segundo discurso. E eu queria saber, dentro da sua interpretação, se você identifica, porque eu, sinceramente, discordo do Rawls e do Dente, não acredito que exista um amor próprio desinteressado, mas temos aquele momento em que, aquele momento dessa história, desse estado de natureza histórico que o Rousseau cita que é a juventude do mundo, que teria, talvez, alguma margem para pensar nesse amor próprio desinteressado, desenvolvido já num momento em que a sociabilidade já é admitida, mas ainda não teve um desenvolvimento pleno para que existam esses sentimentos de competitividade e assim por diante. Obrigado. Obrigado. Oi, tudo bem? Somos colegas da URGS. Eu gostei muito da sua apresentação e a minha dúvida era se essa ideia de piedade em Rousseau se vincula somente ao naturalismo, ao direito natural, ou ela é um processo de sociabilidade também, que você comentou sobre a sociabilidade. Eu acredito que a sua apresentação complementa até a minha, eu trago esses elementos, porque se a piedade é um reconhecimento de certa forma do outro, ela já não entra no espaço político. Essa é a minha questão. Obrigada. eu começo pela da Jéssica, porque ajuda a chegar no nome do outro colega. O conceito de piedade, para todos os efeitos, ele é natural, ele está dentro do cerne, do homem, eu chamo de cerne, mas dá para chamar de núcleo, the core of the human nature, alguns comentadores vão mencionar. e, de fato, na sua incidência inicial, ele não é necessariamente político, ao ponto de que ele faz parte de uma etapa pré-moral. Ele faz parte de uma etapa de aversão à dor no outro, que pode se estender, inclusive, aos animais, à caça, a como o sujeito interage com o mundo natural. Mas, como o colega falou, existe essa questão dos primeiros homens, a primeira etapa que precede todas as civilizações, que precede, inclusive, a etapa que Rousseau chama de barbárie, que a gente está falando literalmente do selvagem, que é onde as relações sociais, se existem, são muito breves e simples e baseadas nos tipos de paixões que ainda não estão dentro de um contexto que a gente pode chamar de político também, mas já estão dentro de um contexto intersubjetivo. Então, estão dentro da construção da subjetividade do homem ainda num registro muito bruto, um registro de como homens podem trocar entre eles as mais breves das comunicações e das trocas das paixões, tanto de agressões quanto amores muito simples. A minha interpretação até o presente momento, junto com alguns comentadores, é de que a piedade acompanha o homem por todas as etapas, no entanto, por via da racionalização reiterada do processo civilizatório, seja ele um processo positivo ou negativo, considerando que é hipotético, pelo menos dentro do que o Rousseau nos escreve, quanto mais cresce a razão e a racionalização das interações entre os homens, mais você tem um sufocamento da piedade. Então, ela começa a perder espaço, tanto que, em teoria, a perda total da piedade é quando tem uma instituição de leis duras e completamente racionais e, a gente poderia falar, de um Estado constituído, que aí a racionalidade, a piedade, ela perde o estatuto dela de, digamos, de lei natural. O direito natural, como um todo, perde sua vitalidade, será que a gente pode dizer, e dá espaço para essa outra noção muito mais racional. eu diria que a piedade, ela ainda pode fazer parte de um processo político e da constituição de boas políticas, talvez no registro e que tu constitui bons sujeitos para que eles sejam bons políticos ou figura do legislador, surge em Rousseau também, assim como surge em outros. E a gente pode imaginar que, por exemplo, para Kant, que eu acho que é um pouco mais do teu interesse, a gente pode pensar naquela questão das motivações, a discussão entre Hilme e Rousseau e da meta ética, do que motiva a ação moral, a gente pode imaginar que ainda serve como parte das motivações que levam o sujeito a tomar uma ação moral, mas não de um registro tão racional, mas sim como um registro de uma aversão um pouco mais natural. Passando para a do colega, eu falo, por exemplo, de um amor próprio não interessado, talvez a gente possa pensar antes junto do Frederick Neuhaus que também faz uso do dente para falar disso, que é, digamos, um amor já não inflamado, um amor próprio não inflamado ou talvez um amor próprio bem educado. Tem o livro da educação sobre o amor próprio do professor Cláudio Almir Dal Bosco, que é um livro muito bom, mas que ele fala da educação do amor próprio para que, não que o amor próprio deixe de existir como uma paixão social, mas para que ele seja, tenha um potencial construtivo e não um potencial destrutivo. Talvez nesse sentido a gente possa falar de um amor próprio, acho que como descreveu, gentil ou não interessado, mas de caráter positivo, contrário a um amor próprio inflamado, que é vicioso, que é negativo, que é destrutivo e que se a gente pode trazer uma ponte das antigas para o Rousseau, que seria mais às vezes do Sêneca, como ele vê as paixões quando elas são deixadas a correr sem o auxílio da racionalidade. Talvez seja botar muita coisa dentro do mesmo barco, mas acho que a gente pode fazer uma interpretação benéfica, posto que o que Rousseau está nos dando é esse caráter virtual, é o caráter de... A necessidade é o centro, o centro do homem tem essas características necessárias, mas o desenvolvimento que vai se dar nas etapas civilizatórias é contingente. Então, a gente pode imaginar um desenvolvimento positivo, com um amor próprio, social, onde existe a comparação entre os sujeitos e o desejo de se aprimorar, mas sem agredir o outro, sem que se retire do outro. E, pelo outro lado, a gente pode imaginar as sociedades mais viciosas, como Rousseau via Paris e os filosofês e os salões talvez do próprio barão Doulbach, que ele tinha uma treta ou outra, mas como um desenvolvimento negativo, um amor próprio da vaidade, do luxo e do desnecessário. Não sei se eu conseguia contemplar vocês. Muito obrigado, Daniel, pela apresentação, agradeço as perguntas.